Nessa edição, vamos tratar também da expansão do conflito no Oriente Médio entre Israel e o Hezbollah. Antes, meu boa noite aos participantes da roda aqui. Daniel Hittner, boa noite para você em Brasília. Thais Herédia, boa noite. E Caio Junqueira, boa noite. Lula fará amanhã, na terça-feira, em Nova Iorque, o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje, o presidente se reuniu com outros dirigentes e líderes mundiais. Confira. Os encontros bilaterais de Lula em Nova Iorque começaram com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Os dois também almoçaram juntos. À tarde, Lula se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O encontro ocorre em meio ao impasse no Acordo Mercosul-União Europeia e após o governo brasileiro pedir o adiamento da implantação da lei anti-desmatamento pelo bloco que pode comprometer as exportações do agronegócio para a Europa. Amanhã, a expectativa é para o discurso de abertura do Brasil na Assembleia Geral da ONU. Um termômetro do que deve estar na pauta do presidente vem das falas dele neste domingo na Cúpula do Futuro. Lula enfatizou bastante a necessidade de mudanças nas instituições multilaterais. O presidente defende que as estruturas de governança global, incluindo a ONU, estão anacrônicas e perderam a capacidade de mediação dos maiores conflitos atuais. No domingo, Lula disse que a própria Assembleia Geral da ONU perdeu a vitalidade e defendeu países emergentes do chamado sul global quando teve o microfone desligado por estourar o tempo de cinco minutos. O sul global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. No ano em que o Brasil passou por enchentes recordes e atravessa uma de suas maiores estiagens, o posicionamento de Lula na agenda ambiental também é muito esperado. O governo, que tem a diplomacia verde como uma de suas bandeiras, enfrenta críticas dentro do país pelo número de queimadas e pelo atraso em medidas emergenciais. O presidente brasileiro fará um discurso em meio ao agravamento de conflitos e crises geopolíticas. Por isso, o mundo deve observar com atenção o posicionamento de Lula sobre temas como a crise eleitoral na Venezuela, que ganhou a atenção de líderes mundiais, a escalada do conflito no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia, tema que já rendeu declarações polêmicas de Lula, culpando tanto o Kremlin quanto o Kiev pelo embate. Daniel Hitler é grande, a lista é grande de assuntos que o presidente brasileiro aborda lá fora, cujos resultados não correspondem em forma alguma à eloquência com que ele se pronuncia. Aliás, é uma observação irônica, evidentemente irônica, é permitido, eu acho. Quando ele fala que os países do sul global não têm voz, cortam o microfone, mas isso foi porque ele estourou o tempo. Então, aí vira sozinho um meme político tudo aquilo. Mas vamos ao sério, Daniel. O que afinal a diplomacia brasileira quer? William, esses discursos tradicionais do presidente brasileiro de turno, que sempre inaugura ali a discussão na Assembleia Geral da ONU, eles servem muito mais para o público doméstico, na verdade, do que ao público externo. Eu já cobri algumas vezes a Assembleia Geral da ONU, e às vezes a gente espera ali muita grandiosidade, muita ansiedade, expectativa por parte dos leitores estrangeiros, dos observadores estrangeiros do discurso. E a gente passa na sala de imprensa, estão ali os alemães, os franceses, os japoneses, os americanos, comendo amendoim, tomando chá gelado. Essa é a realidade, a gente, no final das contas, que está mais preocupado com o discurso. O Brasil leva à ONU uma série de princípios que não estão de todo errados. A reforma do sistema de governança global, está certo, quer dizer, o EMC tem uma falência na prática, o Conselho de Segurança não serve mais para nada. Não são demandas ruins ou não são demandas injustas, mas são demandas irrealistas, porque nenhuma delas está ali no cardápio de decisões que está para ser tomada. E, mais ainda, enfrentam um momento em que os observadores internos, domésticos, olham e falam peraí, mas o presidente está pedindo 100 bilhões de dólares para combater as mudanças climáticas e não está entregando aqui o combate aos incêndios no Brasil. Está cobrando regulamentação das redes sociais, que era uma possibilidade. Hoje se discutia se haveria alguma menção, por exemplo, a Elon Musk no discurso de Lula. E o Brasil acaba sendo visto como um país esquisito, weird, talvez, que derruba redes sociais, de repente. Então, é essa contradição que Lula vai deixar escancarada, muito menos para o público estrangeiro, mas principalmente para o público interno amanhã na ONU. Então, aí vem coisas, por exemplo, o Brasil, ou o Lula, quando ele assumiu o terceiro mandato dele, Daniel, assume com credenciais muito fortes, do ponto de vista da transição energética, assunto ao qual você já se referiu. É meio que obrigatório para a gente se referir à questão climática, porque é um daqueles casos nos quais você vê que o Brasil, tradicionalmente, tinha um papel como uma das potências capazes de ajudar na solução e se transforma num vilão, que, na verdade, impede as soluções, ou cuja voz é notoriamente diminuída pela diferença entre o que diz e o que faz, ou melhor dito, o que não é capaz de fazer no seu próprio território. Agora, quando a gente volta para esse ponto, aí ele tem um encontro fora da agenda com o presidente de uma das maiores petroleiras do mundo. As pessoas vão se perguntar, o Brasil quer ser campeão do fóssil, quer ser campeão do verde, quer ser tudo ao mesmo tempo. Dá para alguém lá em Brasília definir o que a gente quer ser? Bom, nessa questão da contradição petróleo e verde, William, eu noto esforço nas duas frentes. Uma tentativa, um wannabe... Mas aí por que que tira da agenda? Por que que não disse que vai se encontrar? Vamos dar o nome aos bois. Foi se encontrar com o CEO da Shell. Qual o problema dele se encontrar com o CEO da Shell? A Shell é uma das maiores exploradoras de petróleo do mundo. É parceira da Petrobras em vários projetos e de outras empresas brasileiras também. Então, qual o problema de dizer que se encontrou com o presidente da Shell? Nenhum problema. Perdão, com o CEO da Shell. Bom, tem uma questão que é a Semana do Clima lá, né? Para além do discurso da ONU, da Assembleia Geral da ONU, e teve essa ocúpula do futuro, mas é uma semana inteira dedicada a clima e meio ambiente em Nova York, em ações com empresários, com organizações e por aí vai. Mas é fruto da contradição do próprio governo, né, William? A própria ministra Marina também, ela trata bastante essa questão. Aliás, ela não foi convidada a esse encontro. Não, ela fala bastante. Eu falei com ela há duas semanas, mais ou menos. Ela trata bastante essa questão, que é um governo de contradição, que é um governo de contradição. Então, a contradição é justamente por você ter uma ala dentro do governo que defende petróleo a todo custo, caso, obviamente, da presidente da Petrobras, Magda Chambriá, do ministro Rui Costa, do ministro Alexandre Silveira, e você ter uma ala mais ambientalista, que é minoritária, dentro do governo. E mais do que ser minoritária dentro do governo, você tem uma questão central, que é o Palácio do Planalto, optar e fortalecer mais a ala, vamos dizer, pró-petróleo, ou pró-desenvolvimentista, vamos dizer assim, do que os ambientalistas, justamente porque tem uma rejeição, mesmo em quem topa negociar uma agenda verde, tem uma rejeição à figura, à personagem da Marina, muito grande. Não só dentro do Congresso, não só dentro da bancada ruralista, porque tem um... pela concepção que ela tem da estratégia verde do Brasil, né? Uma estratégia focada em comando e controle, uma estratégia que não foca, por exemplo, no projeto de lei do mercado de carbono, que está parado desde fevereiro, né? Assim, então é muito fruto dessas contradições todas, né? E é o que ele leva amanhã no discurso. As contradições do seu governo, sim, sim. Do ponto de vista dos países pobres, é uma das maiores ênfases do Lula, tradicional. O Daniel estava lembrando, hein, Daniel? Eu estava com o Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2004, e, ó, o discurso não era muito diferente do discurso de agora, Daniel. Você me fez lembrar dessas coisas velhas do meu passado, 20 anos atrás. Eu estava com o Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas e ele tinha essa mesma postura, a de se dirigir à comunidade internacional, denunciando, o tom é de denúncia, que os países pobres, os países emergentes, os países em crescimento, os mercados emergentes, os terceiros mundos, como você quiser chamar os países que não conseguiram chegar ao mesmo nível de renda e prosperidade das chamadas economias avançadas, não tem voz, não tem representação, não tem capacidade de articulação. Agora, o que a gente está colocando como solução prática, então? William, tem um pragmatismo aqui, que é o seguinte, né? Eu costumo dizer, já faz alguns anos, né? O Brasil é inevitável para vários tipos de investimento. Para investimento em óleo e gás, para investimento na transição energética, para o investimento verde, o que atrapalha um pouco a percepção do investidor, falando desse interlocutor, para quem o presidente Lula não fala amanhã, amanhã ele vai falar para a comunidade internacional, mas não para o mundo empresarial. Vai falar para nós, como disse o Daniel, ele assinou bem. Vai falar para nós. Assim como o Olaf Scholz fala para a Alemanha. Exato. Mas, do ponto de vista pragmático, o Brasil desperta interesse, sim, o Brasil é inevitável, né? Qualquer grande investimento na transição energética precisa passar pelo Brasil. O que o investidor fica esperando é a gente se virar, a gente apresentar. Cadê a lei do crédito de carbono, né? Ou mesmo, cadê a nova plataforma, o novo arcabouço ambiental do Brasil para que decisões ligadas à transição energética sejam tomadas. Hidrogênio verde, minerais críticos, quer dizer, tem um universo de exploração que o Brasil apresenta, né? Sem contar a própria Amazônia, com uma outra perspectiva, que o Brasil fica... Na verdade, a gente fica perdendo tempo, porque o grande investidor não tem como não contar com o Brasil. O que você está falando me sugere uma outra observação ainda, Thais, que é a seguinte. Se a gente pega as ambições iniciais do Lula 3, no cenário internacional, estamos falando lá para fora, e a maneira como ele, desde o início, cavalgou um cavalo selado na frente dele, por contraste, inclusive. Ele tinha um cavalo selado, Daniel, de boa vontade, de vários dos blocos de países em relação a ele. A gente viu, ao longo desse tempo, como que a liderança regional do Brasil foi se esvaindo. Ela foi, literalmente, desintegrada aqui na América do Sul, para todos os efeitos. Você nota na postura agora, nossa, em relação ao que se pretende dizer a comunidade internacional, uma redução dessas ambições ou continuamos falando além daquilo que a gente é capaz de fazer acontecer? A gente continua falando na mesma linha. O que eu acho nitidamente que aconteceu, William, é a perda do fator novidade no discurso do Lula. O Lula de 2003, e 2004, e 2005, eu lembro que, como o Lula foi recebido em 2003 no Fórum Econômico Mundial em Davos, porque havia toda uma carga de novidade naquilo que ele trazia, e algumas mensagens relevantes e surpreendentes para um líder de um país em desenvolvimento. Esse fator novidade foi se prendendo, foi se perdendo. Ele volta, de certa forma, em 2023, porque o Brasil passou quatro anos governado por Bolsonaro, que não tinha interesse em projetar o Brasil como um grande líder internacional. Pelo contrário, a plataforma era justamente de sermos párias, palavra do ex-chancelerado Ernesto Araújo. Agora, a partir do momento em que Lula tenta se meter na guerra Ucrânia-Rússia, veja que amanhã mesmo tem uma reunião em que Brasil e China vão apresentar para 19 países do Sul Global sua proposta de paz. a aspiração da diplomacia brasileira é continuar influenciando. Mas perde-se o fator novidade, porque, ora, é o mesmo líder de 20 anos atrás que diz as mesmas coisas sem efetividade. Vai se perdendo o caráter da novidade, vai se perdendo a impressão de que Lula pode acrescentar alguma coisa no debate global, e ele acaba sendo mais o que o jornal Liberation, numa visita de Lula à França, chamou de falso amigo. é aquele que o Ocidente esperava para renovar uma série de mensagens e arejar o papel do Brasil na arena global e que não conseguiu fazer isso. Eu acho que teve apostas erradas, né? As apostas que a diplomacia brasileira fez... Primeiro, o que é central é que a estratégia de política externa brasileira é fundamentalmente dentro do Palácio do Planalto, muito Palácio do Planalto e menos Itamaraty. Então, acaba sendo que o Celso Amorim, que tem as visões que a gente sabe do mundo, acaba influenciando uma decisão final do presidente da República e as declarações dele. Esse é um dado. Porque o Itamaraty, muita gente no Itamaraty não concorda com essas linhas. Muita gente e somos mais de... Temos mais de mil diplomatas, se eu não me engano, né? Bom, esse é um dado. Outro dado é que, em razão disso, as apostas que o governo brasileiro fez de paz, paz na Ucrânia, paz no Oriente Médio, aqui na Venezuela era meio obrigação. Foram erradas, né? Você apostou em ações erradas e onde tinha o cavalo selado que você cita, que era na área ambiental, na área verde, que era o que o mundo esperava e que é onde a gente tem condição e material humano para avançar e trabalhar, não se privilegiou. Não estou dizendo que não tem. Desmatamento caiu na Amazônia. É um feito. Você tem planos por biomas. É um feito. Mas só ficar restrito à área ambiental, ao Ministério de Meio Ambiente, não deixar o Palácio do Planalto abraçar, é muito significativo e o negócio não anda. Posso fazer rapidamente aqui, William? Tem uma questão de timing. O Brasil perdeu o timing do pré-sal. Ficou 10 anos atrapalhado com a forma de capitalização da descoberta do pré-sal e perdeu esse timing. Ele vai correr o mesmo risco de perder o timing da questão climática e energética porque não vai resolver ou porque vai fazer apostas erradas? Acho que essa é a pergunta que o mundo do investimento global se faz hoje. Vamos fazer o seguinte, a gente continua a conversa, vários outros aspectos, principalmente o pedido do governo brasileiro de recuperar o seu grau de investimento. Não tem nada a ver com as Nações Unidas se as pessoas saberem que a gente não está confundindo as coisas, não. aconteceu também em Nova Iorque. Tem várias coisas para a gente falar ainda da presença do governo brasileiro ou dos seus representantes lá em Nova Iorque. A gente já volta depois do intervalo. Até já.